O presidente do PMDB de Limeira, Dr. Rafael Camargo, esteve reunido com o grupo da coligação É Tempo de Fazer para a entrega do plano de governo, quando ressaltou a importância da prevenção na área da saúde. No nosso plano de governo, a ideia é fazer o tratamento efetivo nos pacientes que já se encontram doentes, mas principalmente focar na prevenção. A prevenção primária tem se mostrado em todos os países a melhor forma no tratamento e no combate à doença.